Galera pra vocês aí, mano, que tão nessa gameplay do Guardianteus, tão sem com quem conversar, mano, claro que tem o Discord, tem tudo, mas olha, esse Facebookzinho, Guardianteus Brasil, cara, tudo maiúsculo aqui, ó, tá vendo o nome é esse, né, eu vou deixar o link pra vocês entrarem no, no, no grupo, eles, mano, ensinam as pessoas, tiram a resenha, apoiam os criadores de conteúdo, é muito massa, ela entrou, a dona do grupo entrou em contato comigo dizendo que, graças ao grande, congrats! Né, e suas incríveis formas de advertising, nós agora aqui pra sortear pra vocês, membros do canal, não só membros, né, os viewers todos, um gift card, né, caso eu mostrasse aqui, mano, o grupo, então tá aí o grupo pra vocês, eu já sou do grupo há muito tempo, o grupo é muito bom, ó, as pessoas são gente boa, vocês são fodas, vocês são fodas, velho, vocês são fodas, tá ligado? Os caras são gente boa, mano, é tudo de bom, esse grupo é legal, aqui é o iniciozinho do vídeo, então é um advertisingzinho legal, você pode tirar suas fotos, conversar com as pessoas, falar tudo que quiser, mano, e a galera é gente boa, e a melhor parte, você não precisa dar bom dia pra postar as coisas, você já pode chegar postando e ninguém vai chorar no chat, então, tamo junto, fique com Deus, valeu! Eita! Ah, vou perder, velho, vai ser muito escuro, acho isso. Para com isso, velho. Toma, então. Cara, minha body não dá tiro, velho. Cara, esse armônia é safado, viu, velho. Quem tiver vendo esse vídeo, esse cara é safado, velho. O cara bugou! Por que tá tossindo com o meu PC, velho? Eita aí? Armonia morro faktinha muita coisa! Uh, matei o Rogma ainda. Dine a contra Nari, final, final. Espera, Monito, que é o Brabo, deve então. Ah, a Nari dele é muito forte, cara. Vou dizer, se minha bari quer jogar no game, né, aí eu ganhava o jogo, velho. Mas é a minha bari do Kiz, velho, a bari do Kiz, mano. Foda, joguei todo bugado, velho. Vou lançar essa parmonia pra ver como é que eu joguei. Eu não fico assim, sou nem você! Não, 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 eu deixo não, velho. Eu nunca caí, eu nunca caí, eu nunca caí. Primeira vez, velho, infelizmente foi logo no final da arena. Espero que não seja ele de novo, cara. Se for, mano, eu tenho vantagem, porque minha bari jogou mal, velho. Se minha bari joga bem ali, eu ganho. É o Wolf, né, o lobinho esse. Cara, o Wolf vai ganhar, porque o Wolf, mano, ele tá de lá pro seu de bari, velho. É a counter, velho. Mano, eu não só tenho a bomba, eu sou muito burro, velho. Aí, ganhei. Ganhei do primeiro lugar com o Wolf, mano. Sendo que travou. Sabe o que é bom de jogar de barra? É que se travar, não dá errado, velho. Continua segurando a barra, tá ligado? Toma um tiro. Mais um, mais um e eu fico suado. Toma dois tiros. Ok. Ok. Há possibilidade de vitória, né? Agora eu vou ter que votar contra a princesa. O que é o problema é esse. Correu pra caralho esse vagabundo, mas eu batendo. Jogador de Eugênio, velho. Safado! Tá bom, vamo lá. Vem cá. Ui, meu Deus, velho. Essa princesa vai doer muito. Vai roer, vai. Dale, dale roer. Perdoa não esse macaco. Dale, dale. Vem cá, vem cá. Ah, é o mamaco. Ah, toma então. Hum, deu ruim. Peri, velho. A Tinia não vai fazer a boa. Tinia, por favor, Tinia, faz a boa aí, velho. Eu gosto só de tu, velho. Nunca critiquei. Toma, 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 toma. Corre, Tinia. Corre, corre. Corre como se sua vida dependesse disso. Isso. Isso, Tinia. Beleza. Ae, Tinia! Não! Meu Deus do vagabundo! Ah, empatei, velho. Desenhei, velho. Desenhei, velho. Deu desenhar, mano. Cara, eu joguei melhor. Ele jogou com campeão no brain e eu joguei com full habilidade. Body, tem que ter tipo 10 dedos pra jogar. Aí, Rue, milhões de dedos. E a Tinia, aí de fato, é o melhor campeão do jogo, né? Aí eu posso ter roubado um pouquinho em jogar de Tinia, mas foi pau a pau. Ah, que vídeo merda! Tô ouvindo som de ar-condicionado! Eu tô ouvindo tudo! Foda-se! Esse vídeo é o pior... O título desse vídeo vai ser o pior vídeo que eu já fiz. Arena 2021. Vai ser assim, o título desse vídeo. Com ar-condicionado, com tudo. Horrível, horrível. Título... O pior vídeo possível. Eu vou tentar fazer o pior dos piores, né? Vamos ver se consigo. Tome, então, esse tiro. Quer outro? Tome, então. Hã? Quer outro? Tome, então. Quer outro? Diz, ei, você é ruim. Ah, é ruim não, é ruim. Ela é boa, ela é boa, ela é boa. Boa! Meu Deus! Bari! Não, a Bari é sacanagem. Comigo... Porra, velho. Porra, mano. Aí eu me arruei, velho. Me arruei bichinha, velho. Vai fazer porra nenhuma. Eita, esse cara que é treta. Esse cara é bravo. Esse cara é bravo. Esse cara é dos meus. É, ele quer. Ele diz, ah, foda-se. Vem cá, então. Aí ele vai correr agora, né? Aí eu elogiei demais, né? Tome, então. Oh, oh! Aí, nice. Beleza. É, elogios demais pro meu gosto, né? Elogios demais. Pô, o matchup final vai ser, mano. A BF contra a tinha, né, velho. Então, acho que vai ter ganho, velho. Aí, lá vai. Ele percebeu que não ganha no x1. Aí vai querer correr, né? Cabe safado. Mano, o ult é errado. Perdi, velho. Perdi, mano. Perdi. Perdi esse jogo. Não vou ganhar. Parabéns aí. A minha rua eu tô errado. Eu não queria ganhar esse jogo. Vai, eu não ia ganhar. Na minha teoria. Eu não ia ganhar nunca porque ele tem BF. Toma. Vai, Tinha. Quero ver o seu potencial. Vai, Tinha. Vai, Tinha. Vai, Tinha. Vai, Tinha. Vai, Tinha. E vai. E vai. E vai. Calma. Correu, correu. Brincadeira. Corri não. Toma. Horrível, horrível. Campeão bosta. Beleza, né? Aí você pensa, cara, a BF metade. Full vida. Tinha metade. Quem ganha? Tinha perde. Até que a BF, com 10% da vida, eu tenho a teoria que ela pode perder, velho. Se for bem rápido. Beleza. Beleza. Sai correndo. Toma, toma, toma. Beleza. É, não dá. A BF não é... A BF não é melee, não, velho. A BF é rangeded e eu posso provar. Nesse vídeo vocês vão ver. A BF é rangeded. Cara, eu perdi todos os jogos. Eu acho que eu perdi todos os jogos. Eu tenho a teoria de que eu perdi todos os jogos. Na verdade, eu empatei 1. Mas até agora eu só perdi. E olha, se eu mudar o time pra full tank, eu ganho. Se eu cair do top 100, eu boto full tank e eu ganho todos os jogos. Porque é assim que funciona o jogo, velho. Se você quiser se divertir, aí você faz o que você quiser. Se você quiser ganhar, é outro esquema, né? Mas a gente vai pra se divertir. É o vídeo onde eu faço full terra contra todos os metas. Marina, BF e princesa. É assim que esse cara joga. E lá vai, mano. Eu não vou correr também, velho. Aqui é toma. E toma. E toma outra. Vai ficar espertão. Meu Deus, a Bari errou. O que é isso? Ele deu o TP. Beleza. Correi, 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 correi. Por favor, Bari. Aí, vai. A Bari jogou muito mal. A Bari e a Marina dele se transportou, né? Então, eu não posso criticar tanto. Mas e agora? Agora eu corro, velho. Agora eu corro. Mas ela não é ruim. Ah, foda-se. Vai, Bari. Pode ficar no chão. Ah, mas você tirou muito pouco, velho. Ó, isso era o meu BF, né? Cara, esse... Mano, eu fico impressionado. Vem, Rui. Vem, vem. Chama, chama, Rui. Vamos ver se esse cara é macho, meu. Toma, 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 toma. Tu não é bravo? Toma, então. Toma, então, viu? Deu ruim, guys. Deu ruim. Deu ruim aparentemente, né? Aparentemente deu ruim. Caralho. Não é, mano. Isso, isso, isso é fuleiragem. A minha Rui tá batendo agora. Sim. 100% mais de dano. Toma, então. Toma, então, vacilão. Vai, vai, Tinha. Vai, Tinha. Vai, Tinha. Vai, Tinha. E a Tinha confirmada melhor antes do jogo. Confirmada melhor antes do jogo. Aqui, mano. Eu tô mostrando pra vocês como não fazer na arena, viu, guys? Não é pra fazer igual, não. Não é pra... Toma, toma. Proplayer. Proplayer. Toma. Um. Ah, deu. Quase. Foi possível aí, mano, provar a todos que eu tô me esforçando pra sair do Top 100. Mas eu sei que tem gente que tá esforçando mais pra, tipo, ficar não no Top 100, tá ligado? Enquanto eu tento sair do Top 100, eu tenho certeza que tem cara aí usando, mano, de todos os artifícios aí possível pra não entrar, né? Deixa eu ver. Eu tô em 74. Dá pra perder mais 5, né? Então, bora. Velho, na minha teoria, o que é que tá acontecendo contra mim, né? Eu, né, claramente, tô expondo aí os preços dos pacotes e o jogo tá, mano, fazendo a boa, né? Primeiro game, guys, eu não gravei. Mas o primeiro game, o meu... Eu gravei sim, viu? Gravei sim. E o LoL travou, velho. O LoL não. Esse jogo aí, velho, travou. E vamos ver que... Bari, por favor, atira rápido. Atira rápido e eu te amo. Meu Deus, Bari, que dano merda. Meu Deus, errou o tiro. Aí, Bari, aí pelo menos, né? Pelo menos aquele último que você fez a boa. E eu vou correr, velho. Vamos correria. Vamos correria. Vem cá. Eu fui um papel dogma e não fui mais. É, você nunca mais vai me pegar, velho. Opa! Como assim aquilo pegou, hein? Como assim? Vai dizer que aquilo pegou mesmo? Toma, então. Pou, pou, pou. Uh, me deu merda, me deu merda, me deu merda. Calma, calma. Algo, mano. Não faz isso comigo, não. Toma, então. Morri no Reflect. Tá bom, beleza. Eu já dei metade da vida dele e a minha Rue finaliza, velho. Mano, eu tenho chances de ganhar esse jogo, viu, velho? Chances sinceras de ganhar esse jogo. Eu vou sair correndo agora para a ult dele não me fuder. Mano, e aí eu já Utei. Eu tô pegando agora aqui a minha... Eu vou correr para... Ah, não pegou. Mas tá bom, velho. É possível ganhar. Será que é a Tinia? Será que é a Tinia? Full vida. Vai ganhar da Marina apanhada e vai tomar um pó agora. Vai ser, mano. Doideira máxima aqui, velho. Não, vai não. Ele quer correr. Aparentemente esse cara não quer jogo não. Calma que ele vem de ultimate, né? Ele vem de ultimate. Errou. Beleza. Tomou pau. Ah, sai de, sai de mim. Ah, ganhei corredor. Toma então! Vitória. Primeira vitória contra o Guts aí. Safado, né? Safado. Já mandou safado, né, velho? Viu ali que podia dar uma de sanguessuga, correr para um lado para o outro. E se eu corresse também? Isso que ele não imaginou. Ele pensou, é o King Guts. King Guts corre. E se eu corresse agora? Será que você venceria se eu corresse agora? Acho que não. Pronto, né? Eu não sei como vai ficar o áudio do vídeo, não é? Sinceramente. Eu vou lançar o pior vídeo da minha vida. Eu decidi todos os quesitos. Eu tirei a câmera, né? Para mostrar que estamos aqui para fazer a coisa ruim. Porque se eu tivesse um vídeo já era bom. Como eu não estou, é ruim. Meu Deus, Guts com aquele time chato, né? De OG em minhas. E, amigos. Eu tenho que pegar essas caixas. Porque, mano, a caixa prejudica a minha ultimate, velho. Valeu, OG, mas toma então. Opa, tu foi embora. Fui embora, irmão. Fui embora você nem me viu. Toma, toma. Valeu. Você jogou bem. Faltou só ganhar de mim. Agora é a Nari. A Nari dele não tem buff de dano, só o dela. O resto é tudo tanque, né? Então vamos tentar sobreviver ao primeiro combo. E dar dois tiros. Beleza, já foi muito. Meu Deus, a Bari é foda. A Bari quando quer, essa Bari contra o Harmonia eu ganhava. Essa aí. Não a que entrou em campo. Aqui entrou em campo, a Harmonia provavelmente dopou a água. Pois é o esquema dele. É safado. Toma então um tiro. Cara, a Bari tá quente. Aqui é vitória, né? A Rue não vai perder pra essa princesa aí dele. Apesar que eu podia ter testado minha princesa com 43% do CDR, velho. Vou testar. Depois desse game eu testo, né? Não, no próximo vídeo, na verdade. Porque esse game aqui é full terra, né? Time full terra. Na arena. Ah, fui embora. Ah, você esperava o quê? Que eu ficasse? Então toma. Toma o dano. Safado. Toma aqui, ó. Vamos ficar atrás aqui. Mano, é vitória isso aqui, né, velho? Tomou. Tomou. Vitória! Clame! Exclamations! Ah! Vitória! Beleza! Mais uma pro pai, né, velho? Eu tava falando, velho. O que faltou, velho. O que faltou era humildade. Eu tava muito arrogante. Agora que eu, humildemente, disse vou perder... Mano, é vitória easy. Pode ter certeza, velho. Agora que eu disse que não tinha como, que eu vou apanhar, que eu tava querendo fazer força pra cair, começou, ou então, né, a minha teoria. Ou então, eu tô caindo com os caras que tão fazendo força pra não entrar. Pode ser isso aí, velho. Apesar de que esse Goat Sun tinha um time pra entrar. Olha o X-Crib Balls. Pau, né? Esse cara é brabo. Eu tenho medo dele, velho. Tenho medo dele. Olha o time dele. Full light, meta pesado. Toma, então. Toma, então. Vem cá. Toma, então. Toma uma. Toma, então. Uh! Trolei. Perdi o jogo. Perdi o jogo. Cara, esses caras jogaram bem. Agora eu vou dizer, por que essas caixas caíram agora? Por que não demora dois anos, hein? Eu já caí contra os caras que... Mano, ele vai correr o jogo inteiro, velho. Vai ser difícil. Só amanhã trouxe o bolo. Mano, olha a co... Mano, eu acho que eu vou dar a vitória pra esse cara humildemente. Viu, mãe? Humildemente eu vou dar a vitória pra esse cara. Vem cá. Beleza. Desinguei. Cara, não vai dar pra ganhar isso. Beleza, fui rápido, velho. Eu perdi já esse jogo, velho. Eu vou dizer a True. Essa princesa é braba. Eu vou tomar o pau. Agora. Começamos o pau agora, velho. Meu Deus, ele tá correndo de princesa, velho. Ele desviou na True. Não, esse cara inteligente. Ele falou. O Kai vai vir como, né? Na bomba e... Aí. Ele tomou o primeiro. E eu... Vem embora, velho. Vem embora. Mano, ele não errou, velho. Cara, me errou. Tá bom. Perdi. Perdi esse cara. Eu sabia que eu ia perder. Porque a minha barra jogou mal, né? Minha barra errou a ultzinha ali batendo a caixa. Vamos tentar, de Tínia, fazer a boa, né? Porra, esse cara é muito rápido, né? Meu bonecão dele meio que dá uns TP assim. Ó, ó, ó. Ele tá aqui longe. Vamos ver o que acontece. Como então? Cadê minha ultzinha? Tinha luxo. Tinha luxo. Tinha luxo. Tinha luxo. Tá bom. Eu não ia ganhar nunca desse cara. Porque a princesa dele tá muito forte, né? Eu acho que no último game eu vou testar minha princesa. Que ela vem quente, velho, com várias CDR de ult. Tá bom? Quem não sabe, CDR é cooldown reduction. Quem não sabe cooldown reduction é diminuição de tempo de recarga da ultimate, né? Da skill, da arma, o aranha, né? De qualquer coisa aí. Então, mais um game de terra e depois eu vou com o meu time impactante. Apesar de que eu perdi status, né? Pra deixar nesse 43%, né? Eu vou tentar ganhar. Espero que dê tudo certo, né? Vamos lá. Vamos pro game. Vamos pro game, né? Vamos pro game. Aqui eu acho que é vitória, viu? Vou chutar, mano. Que eu vou cair contra o cara que vai ter água e eu vou ganhar. Opa, ele caiu. Hum, caiu não. Meu Deus, perdi, velho. Ah, olha lá. Só caem esses caras, velho. Quando vem os caras diferentes, mano. Cadê os caras diferentes? Lá vai, mano. Um pau que eu vou tomar. Para com isso. Me deixa viver. Me deixa viver só um pouquinho, velho. Toma, toma, toma. Aê! Porra, ele jogou mal pra caralho, velho. Nice. Esse cara jogou podremente mal, né? Ele podia ter me matado antes de eu dar. Ele deu. Mano, eu vou até tentar dar um tiro agora. Vai, bari, rapidão. Um segundo. Hum, demorou. Demorou pra caralho. Agora é Ruei contra... Mano, eu não acho que eu ganho, tá? Eu não acho que eu ganho. Não tem no mundo uma situação que eu ganho aqui, não, acho. Sinceramente. Não tem no mundo uma situação que seja viável a vitória. A não ser que ele comece a correr. Aí eu ganho. Se ele começar a correr, eu ganho. Se ele correr, eu corri também. Ok, ok. Ele jogou muito mal. Esse cara enfiou num bumbum. Ele jogou mal pra caralho. Agora é minha chance, velho. A minha chance é o Geni contra Ruei. Mano, aí o Geni vai vir pra dar a porrada que eu sei. Que eu tô aqui, mano. Pronto com a ação, velho. Beleza. Mano, tomei muita porrada, velho. Agora a minha Tínia vai ganhar. Isso, 100%, velho. 100% minha Tínia ganha. E aí? E faça suas apostas, Tínia e o Eugênio. Cara, tá balanceado. Pau a pau. Mas eu acho que eu ganho por pouco. Que isso? Que isso, moleque? Alô? Ei! Ei, não é possível. Esse cara tentou bugar o jogo. Não é possível, cara. Não é possível. Ele foi pro mundo dos sonhos e voltou com esse unicórnio aí. É hack. Ganhei vitória aí. Pau a pau, né? No pau. No final. No final. Na pontinha do pau a pau. Tinha contra o Eugênio. Quem ganharia? Uh! Ganhou o melhor campeão, né? Ganhou o melhor campeão. De fato, a Tínia é melhor em tudo, né, velho? Arena, Coliseu, PVE. A Tínia é muito boa. Melhor campeão do jogo. Capa, capa, capa. Final aqui. Eu disse. Eu falei pra vocês. Final seria, né? Da forma como eu tinha dito antes. Então vamos... Ó. Eu vou começar de body. Depois eu vou pra princesa, né? Body aqui. Aí ganhou da body, né? Princesa na boca deles, né? Pou! Aí ele ganhou Ogma. Ou faça o contrário. Eu acho que o contrário é brabo. Porque tipo, na pior das hipóteses, né? O Ogma da... Ele deixa a body mais tank. A body sobrevive mais. E o fim é meu trunfo. Que é a princesa com 43% de DR. E se nem chegar lá? Aí peço perdão a todos, né? Eu vou ter que ver o próximo vídeo pra descobrir, velho. Quem diria, né, velho? Cai mercenário. Cai maldoso, velho. Ah, esse cai é foda. Ele nem dá bom dia antes de postar. Ah, zoeira. Bora, né? Eita porra. Vem quente, velho. A body dele vem com HP e dano. E a minha body vem tanque. Tanque. Body e tanque. Vamos ver quem dá mais dano. Toma. Eita porra, velho. Toma, então. Toma outra. Quer ficar esperto? Toma. Bom, bom. Tá bom, ganhei. Muito melhor a minha body. A minha body veio pra game, né? Foi pra pau, tá ligado? A luta foi pra pau. Mas a minha body vai tancar essa primeira rajada da Nari, velho. Pode ter certeza, velho. Tome uma. Tome duas. Ah, se desse três a body demorou muito. A body jogou mal agora. Porém, deu pra dar dois hits. E é o Ogma que tem vantagem, né, velho? Então, eu acredito na vitória. Aí nesse momento eu dou uma... Tem que ter cuidado com a derrubada da Nari, velho. Beleza. Cheguei bem agora, velho. Desenhei ali com a caixinha. Derrubou, velho. Ah, ela perdeu no Reflecto. Beleza. Agora é Marina contra Ogma. Mano, eu acho que se eu fosse a Marina era pra farmar o Shield agora. Eu vou tentar morrer antes. Eu vou tentar morrer antes. Ela vai... Olha lá. Ela não quer combate. Ela não quer combate. Não tem muito... Vou farmar aqui. Vou pegar uma caixinha. Ah, ela vai pegar o Shield. Eu sabia, velho. Marina contra Ogma. Ela consegue o Shield com facilidade, velho. Eu devia... Sabe o que agora? Nesse momento... Eu devia ter... Tá bom, deu bom. Eu ainda terei HP. E agora é Princesa. Aquela Princesa que eu falei. Pronta pro Massacre. Contra a Marina dele, velho. Eu acho que vai dar bom, velho. Vamos ver. Olha a ult da minha Princesa carregando. Como é rápido agora. Apesar que a Marina dele vai carregar primeiro. A minha Princesa veio fortemente aí pro combate. Três, dois, um. Tomou, né? Tomou, né? É, rapaz. A Princesa veio pro combate, hein? Vitória. Eu mostrei pra vocês. Eu disse que ia mostrar. Foquei no game. Fiquei calado. E é isso, mano. Olha lá. Conseguimos 1.700, né? Free to play. Nunca gastei um centavo no jogo. Isso foi o senhor que falou, tá? Ih, mano. É isso, velho. Bom game aí, mano. Bom game. Aí, conseguimos o top 100 na Arena, no Coliseu. E desde sempre, desde os primórdios, eu tô aí disputando pra ver quem é menos pior, né? Entre todos aqui, ó. Top 1. O 2, a Harmonia. E quase perde, viu, velho? Vou dizer pra tu, velho. Se a minha body joga, a Harmonia sabe. Ele tá testando o campeão, né, velho? Tá criando conteúdo ali, ó. Gabriela. Porra, ele sabe que aquilo ali não é bom, velho. Ele sabe que aquilo ali não é bom, velho. Eu não acho bom, não. Bora, 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 né? Valeu aí pra quem viu o vídeo, né? Eu não vou aparecer hoje, não. Tomei banho. Tô fedendo, podre. Tá legal? Hoje é domingo. Eu tava hoje como, né? Eu vou fazer nada, né? Então, toma aí pra vocês um videozinho daquela forma. Espero que gostem. Não vou editar pano nenhuma, né? Tchau, tchau, tchau. Fiquei com Deus, viu? Deus ama todos vocês, né? Esse é o fato da vida esse. Dois fatos, né? A gente tem no Guardia de Deus. Que Deus ama todos nós. E que a Tínia precisa de um buff. Esses são os dois fatos de hoje, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.